Oiê, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais uma dica nova. Eu me chamo Paula e vim para trazer uma dica especial para suas madeixas. Exatamente, hoje vocês vão aprender a cuidar das suas madeixas da forma certa e com ingredientes naturais. Vamos precisar de apenas três ingredientes que vai ser muito fácil de vocês encontrar, tá? Então, já vai se preparando aí para você separar os ingredientes que você tem e se não tiver já correr atrás para ir comprar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa dica e do resultado final. Mas antes, como sempre, quero pedir para vocês se inscreverem no canal aqui no botão vermelho aqui embaixo, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e, é claro, deixa o seu like que é muito importante para o canal. Compartilhe esse vídeo aqui com todo mundo que você conhece, através de suas redes sociais, para todo mundo ficar bem informado. Ah, já deixa aqui nos comentários o seu nome e a sua cidade. E se você tem algum cuidado diário com o seu cabelo, que você faz sempre, independente das circunstâncias, você está cuidando ali do seu cabelo daquele jeitinho. Eu lembro que minha mãe tinha o costume de usar, desde a adolescência dela, um creme chamado Neutrox. Ela sempre usava esse creme, até depois de eu já estar grande, ela me ensinou também a usar esse creme. Eu usei por muitos anos esse Neutrox, até que eles mudaram a fórmula e aí eu já não gostei muito, não se adaptaram, não se adaptou muito no meu cabelo. Mas e vocês, já utilizaram alguma marca assim por muito tempo? Deixa aqui nos comentários também. Um dos ingredientes que vamos utilizar é o chá de hibisco. Eu tô aqui, ó, com esse saquinho, porque eu não achei a flor de hibisco, nem fresca e nem ela seca. A única coisa de flor de hibisco que eu encontrei foi esse chazinho aqui de pacotinho. Mas não tem problema, tá? Ele serve também. É bom que se as pessoas também não encontrarem, ela consegue encontrar o chazinho assim, ó, de pacotinho, que é muito mais fácil e vai servir de qualquer forma. E a gente já vai pegar aqui, ó, três pacotinhos, tá bom? E a gente vai colocar ele em uma xícara. E vamos fazer como se fosse o chá pra gente tomar mesmo, tá? Sua principal ação para as nossas madeixas da flor de hibisco, sem dúvida, é ser excelente para crescer o nosso cabelo. A flor de hibisco é excelente pra ajudar a crescer os nossos cabelos, deixar os nossos cabelos sempre bonitos e grandes. Pra quem quer deixar o cabelo grande. Depois de uma certa idade, fica difícil do nosso cabelo crescer. Parece que o processo vai ficando cada dia, cada vez mais lento, né? Isso porque no nosso corpo precisa de alguns nutrientes. Mas também precisamos cuidar do nosso cabelo, mas também precisamos cuidar do nosso cabelo por fora, né? A flor de hibisco tem uma alta concentração de vitamina C. Essa vitamina C, muitos já sabem, que aumenta a produção do colágeno. O que auxilia também em deixar os fios mais saudáveis, bonitos e fortes. Ajuda também a diminuir o frizz dos nossos cabelos e também diminuir a ponta dupla. Sem contar que hidrata bastante. Pra vocês verem como que é bom essa flor de hibisco aqui. Se vocês tiverem o privilégio de encontrar a flor de hibisco fresca, vocês podem utilizar três flores ou ela seca. Você utiliza umas quatro colheres bem cheias da flor de hibisco secas, tá? Em meia xícara de água quente. Agora a gente vai deixar aqui em infusão uns minutinhos. Talvez você esteja se perguntando, ah, mas isso daí vai deixar o meu cabelo vermelho. Não necessariamente, tá? O que pode deixar o seu cabelo vermelho, é se você ficar aplicando assim várias vezes. Tipo, uma vez todo dia você ficar aplicando, pode mudar a coloração do seu cabelo. Mas se você fizer isso uma vez na semana, provavelmente não vai ter alteração na cor. O que vai ter de benefício vai ser tudo isso que eu te falei. Você vai perceber um cabelo mais macio, brilhante. O frizz vai diminuir bastante. E ao decorrer do tempo que você for utilizando, seus fios vão aumentar de tamanho também. E vocês vão gostar bastante se vocês tiverem vontade de ter aquele cabelo de rapunzel. Agora, vamos utilizar o nosso segundo ingrediente, que é a maisena. Esse daqui, ó, é o amido de milho, que muita gente chama de maisena. Eu tenho o costume de chamar de maisena também. Mas, na verdade, é o amido de milho, pois a maisena é uma marca, né? Então, aqui é o amido de milho. Eu vou pegar, ó. Essa daqui é uma colher pequenininha, ó. Tá vendo como ela é pequena? Eu vou utilizar três colheres dessa daqui, pequenininha. Vamos colocar aqui. O amido de milho é muito bom pro nosso cabelo, pois ele ajuda a diminuir o excesso de oleosidade da raiz. E também prevenir as caspas. Sem contar que, para cabelos lisos, se você usar diariamente a maisena, pode deixar o seu cabelo mais liso e mais bonito. Deixar um liso perfeito, digamos assim, hein? É só você ter o cuidado diário com a maisena. É excelente também pra prevenir contra fungos que podem afetar a nossa raiz do cabelo e causar o excesso de caspa. E agora, vamos utilizar o nosso queridinho óleo de coco. E vocês também podem utilizar o azeite, o óleo de abacate também, óleo de alecrim, que também... Esses óleos são muito bons para o nosso cabelo. Eu vou acrescentar aqui, ó, quatro colheres dessa pequenininha aqui, ou uma e meia de sopa, tá bom? E agora, a gente vai mexer isso daqui, tá? No momento, assim, ó, é bem pouco que dá, tá vendo? Mas lembrando que a gente vai misturar ainda com o chá, que tá aqui. Outra coisa também que faz é prevenir o envelhecimento precoce dos fios, reduzir a queda. Às vezes, o nosso cabelo fica muito quebradiço. Qualquer coisa, ele tá quebrando, ou fica elástico demais, o que também ajuda a quebrar os fios. Já passou um tempinho, olha como o nosso chá ficou. Tá com uma coloração bem forte, tá? Eu já misturei bem o óleo de coco com a maisena. Olha só como ficou. Não sei se vocês conseguem ver, mas ficou parecendo, ó, uma papinha mesmo. Tá vendo? Engrossou aqui. E agora, a gente vai colocar o chá. Vamos colocar aos poucos, tá? Essa misturinha aqui é principalmente pra você aplicar com o seu cabelo quando ele ainda está sujo, tá? Não precisa lavar o seu cabelo pra aplicar isso daqui. Você aplica com ele ainda sujo, sem problema nenhum, tá? Você vai misturando mais. Vai ficar bem líquido. Uma forma também de você aplicar mais fácil no cabelo é você ter aqueles borrifadoreszinhos, sabe? Você vai começar a aplicar pela raiz e depois, o restante, depois que aplicar em toda a sua raiz, deixar toda a raiz seu cabelo bem úmida com isso daqui, você aplica nas pompas, tá? Pois é, como eu falei, ajuda a reduzir bastante a oleosidade e as caspas, caso você tenha. Reduz bastante os fios brancos também no surgimento deles, pois previne o envelhecimento precoce. Depois que você aplicar isso daqui no cabelo, eu deixo normalmente de 15 a 20 minutinhos. Você pode seguir essa sugestão também. Depois você passa o shampoo, o condicionador e finaliza seu cabelo como faz sempre. Ou se preferirem, você pode deixar isso daqui secar no seu cabelo também. Eu normalmente não espero secar bem não, tá? De 15 a 20 minutinhos eu já tiro do cabelo e eu vejo bastante resultado. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final do vídeo e por já terem deixado o seu like. Não usado o vídeo antes de compartilhar ele com todo mundo que você conhece. Um grande abraço e tchau!